Saiu uma decisão na justiça que eu tenho certeza que vai afetar muito a sua vida e vai afetar também a vida de muita gente que você conhece. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, meus amigos, uma decisão da justiça do trabalho que vai afetar diretamente a todos, não tem exceção, a todos os motoristas de aplicativo. Então eu já peço para você que você assista esse vídeo aqui até o final e que você compartilhe esse vídeo aqui, esse conteúdo para as pessoas que você conhece que trabalham com a Uber e também com outros aplicativos. Porque, meus amigos, a justiça do trabalho condenou a Uber a pagar um bilhão de danos morais e mais, condenou a Uber a registrar todos os parceiros, todos os motoristas que trabalham ali através do seu aplicativo. Eu tenho certeza, eu vou mostrar a matéria para vocês aqui, mas eu tenho certeza porque eu faço muito essa pesquisa, toda vez que eu pego um Uber, que eu pego algum aplicativo, algum carro de aplicativo, eu pergunto muito para os motoristas. Olha, por que você está fazendo isso? Por que você trabalha no aplicativo? E grande parte da população responde como um extra, trabalha ali como um extra, alguns trabalham de forma integral, mas eles sempre visam e sempre mostram algo muito importante, que é a liberdade de trabalhar quando querem, a hora que querem, abrir o aplicativo e fechar quando querem, dias de semana que quer, fim de semana, de tarde, noite, madrugada. Isso daí, meus amigos, vai acabar, vai acabar, literalmente, porque a justiça não quer isso. Nós vimos algumas mudanças nas falas, nos posicionamentos com esse governo novo, que eles querem sempre mais proteção para o trabalhador. Só que com isso daqui, se isso realmente prosperar e os recursos não forem aceitos pela justiça brasileira, que a Uber ainda pode recorrer, eu tenho certeza que vai ficar inviável para a Uber estar no Brasil ou para qualquer outro aplicativo e eles vão embora. E quem vai acabar pagando esse preço, eu tenho certeza que é a população brasileira. Presta atenção nessa matéria que saiu aqui. Juiz condena a Uber a pagar um bilhão de reais em danos morais e assinar a carteira de todos os motoristas. O valor de um bilhão será revertido para o fundo de amparo ao trabalhador e associações de motoristas por aplicativo. O ponto que mais chama atenção nessa matéria aqui é o fato de ter que assinar a carteira de todos os motoristas. Tem muita gente que trabalha como um extra, como eu já mencionei para vocês. E como é que vai ficar essas pessoas? Vão ter dois registros e quem tem, no caso, um MEI, é um microempreendedor e ele não pode ter registro na carteira, como que ele vai fazer? Isso é coisa a se pensar que vai preocupar literalmente essa galera que usa esses aplicativos para fazer um extra. Mas a matéria diz o seguinte, o juiz do trabalho, Maurício Pereira Simões, da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo, reconheceu um vínculo empregatício entre motoristas parceiros da Uber e determinou que a empresa registre em até seis meses a carteira de trabalho de todos os profissionais ativos sob pena de multa diária de R$100 mil a cada motorista não registrado. Seis meses é o prazo que a Uber tem para registrar todos os motoristas e, além disso, se eles não registrarem, a multa é de R$100 mil. Eu estou fazendo aqui uma pesquisa rápida enquanto eu passo essa informação para vocês. Vou até colocar no celular. 1 milhão e 600 mil, quase 1 milhão e 700 mil brasileiros hoje trabalham através de aplicativos. Pode ser que isso aí afete literalmente 1 milhão e 700 mil pessoas aproximadamente. A sentença vale para todo o país. Além disso, a Uber também foi condenada a pagar danos morais coletivos e o valor será revertido para esse fundo de amparo ao trabalhador e associações de motoristas por aplicativos que tenham registro em cartório e constituição social regular. Isso aqui mostra, mais uma vez, aquele anseio do governo que já entrou desde o começo do ano querendo que os trabalhadores tenham mais direitos, direitos, direitos e daqui a pouco não vai ter empregos. Porque eu vejo uma situação bastante engraçada é que grande parte das pessoas que saem do Brasil vão para os Estados Unidos, trabalham lá que nem um doido, lá não tem décimo terceiro, lá não tem nada de seguro, lá não tem nada. Eles gostam de trabalhar lá simplesmente pela liberdade. E aqui, essa liberdade está sendo literalmente cerceada. A decisão que foi assinada na quinta-feira atende a uma ação civil pública apresentada pelo Ministério Público do Trabalho. O órgão sustenta ter recebido denúncia da Associação de Motoristas dos Autônomos de Aplicativos sobre condições de trabalhos empregados contratados pela empresa. Para o magistrado, no caso juiz, ficou claro que a companhia deve ser responsabilizada por ação e por omissão. Ele considerou que a Uber agiu dolosamente no modo de relacionar com seus motoristas com a sonegação de direitos mínimos. E ele diz o seguinte, não se trata nem sequer de negligência, imprudência ou imperícia, mas de atos planejados para serem cumpridos. A legislação brasileira do trabalho tem que ser cumprida. A previdenciária, a da saúde, a da assistência, ou seja, agiu claramente com um dolo. O que é o dolo? Quando eles tiveram a intenção, quando eles têm a intenção de fazer isso propositalmente, ou seja, deixar o trabalhador sem previdência, sem saúde, sem assistência, etc, etc. Nesse caso, culpando a Uber. E ela diz aqui na decisão que se a empresa se omitiu em suas obrigações dolosamente, quando tinha o dever constitucional ilegal de observar tais normas. E aí, as condutas que, na visão do juiz, são abusivas por parte da empresa, atentam contra a dignidade psíquica da população de forma repetitiva e prolongada. E expõe a classe trabalhadora a situações humilhantes e constrangedoras capazes de causar ofensa à personalidade e dignidade ou integridade psíquica. A Uber tem agido no sentido de gerar uma consciência coletiva de medo, de acordo com essa decisão, de que se deixar o país, as pessoas fiquem sem a sua base de sustento. E ainda alega que a empresa omite-se em estabelecer um mínimo de segurança financeira para os seus motoristas e as atribuições de direito mínimo. Em nota, a Uber respondeu que vai recorrer da decisão e não vai adotar as medidas determinadas pela justiça antes que todos os recursos cabíveis sejam literalmente esgotados. E destacou que ainda há uma evidente insegurança jurídica no despacho do juiz, porque, segundo a empresa, o juiz deu um entendimento isolado contrário à jurisprudência que vem sendo estabelecida pela justiça do trabalho. Abre aspas, a Uber tem convicção de que a sentença não considerou adequadamente robusta as provas produzidas no processo, especialmente nas posições doutrinárias já superadas pelo Supremo Tribunal Federal. É ou não é mais um absurdo. O Brasil pode, em breve, deixar de ter aplicativos como o Uber, como o iFood e outros aplicativos. Um grande abraço, nós nos vemos no próximo vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha bastante este vídeo e envia para quem você conhece que trabalha através de aplicativos. Um grande abraço e nos vemos já já.